Para você que precisa de saúde com economia, eu tô falando desse cartão aqui, ó minha gente, o cartão Faciliter. Com ele você tem descontos de até 70% nas melhores clínicas, consultórios e laboratórios de João Pessoa e também de várias cidades do estado. Isso para consultas, exames e também cirurgias, sem falar nos descontos em vários outros segmentos. Olha, o plano individual, minha gente, custa só R$ 22,50 a mensalidade. Mas se você quiser desconto para todo mundo da sua casa, aí não chega nem a R$ 40,00, só R$ 38,50 por mês. E você ainda vai ganhar uma consulta especializada grátis todo ano. Gente, é muito bom. É uma rede de grandes especialistas credenciados para cuidar de você com preços acessíveis e um atendimento top, viu? Tá esperando o quê? Liga agora 3578-2090, o número tá aparecendo aqui na tela. Faça a sua adesão e comece a cuidar da sua família. Cartão Faciliter é mais saúde pra você. Bora pro intervalo comercial e daqui a pouco...